Governo moçambicano quer deportar o Mangena e a sua família por entrarem de forma ilegal no território moçambicano. É isso aí minha família, a situação do Mangena continua muito preocupante. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar pra vocês, o Fosso Boi Henrique Estresse pra mais do nosso canal pessoal. Que não tenha inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E aqui você não pode perder nenhum vídeo. Minha família, até agora o Mangenas continua sob custódia da polícia moçambicana. Mas o estado angolano está a negociar com o governo moçambicano para deportar o Mangenas. Lembrando que o Mangena entrou no território moçambicano de uma forma ilegal sem os seus documentos minha família. E é isso que eles estão a usar como a forma de deportar o Mangenas para ele chegar em Angola e depois ser preso ou ser executado. Minha família, situação complicada. O embaixador angolano em Moçambique até agora ainda não foi lá para tirar o Mangenas. Pois a polícia moçambicana até hoje, entenda muito bem, até hoje estava a proteger o Mangena. O comandante da primeira esquadra de Moçambique estava a tratar bem o Mangena. Até o Mangena usava o banheiro do próprio comandante, ele e a sua família e seus filhos também. Só que desde que o governo angolano começou a negociar com o governo moçambicano, o próprio comandante que estava a proteger o Mangena também já começou a mostrar alguns comportamentos complicados. O comandante está a tratar mal o Mangenas. Nem está a permitir mais que o Mangena use o seu banheiro, minha família. Tudo porque ele também está a ser pressionado pelos seus superiores. Isso é muito complicado, minha família. Eu não sei que país, é para sério, vai deportar um cidadão que está provado por A mais B que se voltar no seu país será morto. É verdade que o Mangena entrou de forma ilegal de Moçambique. Entrou assim porque ele está a ser perseguido e ele não tem passaporte para sair de Angola até um país europeu. Por isso ele optou por sair de Angola desta forma ilegal para conseguir escapar das mãos desses marimbondos que querem eliminar ele. Por que o governo moçambicano tenciona em deportar o Mangena? Mesmo a ver que essa família está a ser perseguida, esta família em qualquer momento pode ser morto. Então o governo moçambicano vai querer deportar esta família? Isso é triste. Aos deputados moçambicados da oposição, as entidades religiosas governamentais de Moçambique, vocês não podem permitir isso. Essa família não pode voltar em Angola, pois se eles voltarem em Angola vão ser mortos. Se no território moçambicano os laborios conseguiram fazer um conluio com o chefe maior da polícia moçambicana para eliminarem o Mangena. Imaginem aqui no território nacional, o que é que vão fazer com este homem? Vão acabar com a vida dele e da sua família. O governo moçambicano, por mais que são corruptos, nós temos noção que a Frelimo são malvados, mas não podem fazer isso. O comandante daqui veio com os senhores que vieram aqui ontem, é para me mandar para a imigração e na imigração. Já está vendo negociação? Já está vendo negociação? Então, para me levarem lá na Intrepolo à força. Então, vocês têm que fazer as coisas da melhor maneira, senão vou cair no buraco. O chefe da Intrepolo, ontem o comissário mandou aqui alguém, não me ligou. Tipo, deu uma coisa de banalho. Quando eu fiz a denúncia à noite, agora essa hora está a mandar me buscar para conversar. Eu não quero sair daqui dessa maneira, eu não quero sair. Agora, o que vocês acham? A Intrepolo, eu se vou lá, eles me metem como, não tem documento, chama-se o que? Estão ilegais. Então, fechar o crime no meio, entendeste? Agora, o comando daqui está metido, o comando daqui, o comando da Angola, é um grupo. Da Angola daqui está metido, da Angola com aqui, é um grupo. Mas o comando dessa esquadra é bom. O comando da primeira esquadra é bom. Mas está para a calória, está para a calória do comando grande. Tipo, o laborio da Angola, o ministro. Está entendendo? Porque o navio da Angola, do 1.3 de droga, está metido nos nossos superiores da Angola. Então, como eles não querem isso, estão tentando me fazer uma coisa para me murchar. Então, se eu estou saindo daqui, vou ter que sair à rebelião. A ver é me empurrar, porque o meu telefone não desligo. Eles querem me levar para a imigração, para depois me reportarem para Angola. Então, Angola me matam. Por isso que eles vieram aqui para me matarem naquele dia, porque o Serviço de Contra e Inteligência da Angola negociou comigo. Afinal, deram oito dias. No meu deito dias, tentaram me sequestrar para me matarem, para não denunciar o navio de droga que se encontra lá. Eu é que denunciei. O nigerano que lhe prenderam aqui com 17 quilos de droga é o nigerano que lhe acusei em Angola com aquela droga que prenderam o Valdir. Lhe prenderam aqui, na semana que eu entrei, Lhe prenderam aqui com 17 quilos. O angolano que lhe prenderam aqui com 7 quilos é o angolano que mora no Martes, que mora na rua do... Eu moro na rua 14, onde morava o maior traficante, Caputo, que é amigo do Mário Durão. É o angolano que lhe apanam aqui agora com 7 quilos. Isso tudo é o domínio. Então, como já sabem que o domínio é tudo, lanço essa matéria para nós saber. O traficante que lhe apanam aqui agora, o angolano, é amigo do Mário Durão. É amigo do Mário Durão. Essas matérias, todas essas denúncias, eu estou a fazer porque estou a correr perigo de vida. Entenderam? Aqui apanharam um nigeriano com 17 quilos e apanharam o angolano com 7 quilos. O angolano é amigo do Maputo, é amigo do Caputo, que mora na rua 14 do Martes, lá para com 7 quilos. Essa matéria lançam porque agora o comandante daqui já tem medo. Está me falando para você te guardar aqui. Não, tem que me guardar, porque você tem que proteger um cidadão angolano. Eu fugi da Angola, se você me manda para Angola, então você está em conexão com Angola. Então o navio ia passar por aqui, Moçambique, está deixado aqui, levar ali, está deixado. Então eu estou no estado do narcotráfico, que estão me levando agora, onde estou aí, não sei. Eu não quero ir. Eu passei daqui só se me matarem. Nós entramos em contato com vários políticos moçambicanos para falarem alguma coisa, para darem a voz a este caso do Mangena, pois a situação do Mangena só está a ficar mais difícil cada dia que passa. Ele precisa de ser protegido. Eu não entendo por que as embaixadas de países que dizem que são a favor da liberdade de expressão, dos direitos humanos, não querem atender o pedido de socorro da família do Mangenas. Eles estão sob custódia, mas as pessoas que tinham que lhes proteger, que são os policiais dessa primeira esquadra aqui, também já estão a se revoltar contra eles. Em qualquer momento, mesmo lá na primeira esquadra, eles já não estarão mais inseguros daqui a pouco. Vamos pedir socorro aos políticos moçambicanos. Moçambique é tipo Angola, mas neste momento, este caso do Mangena não é mais um caso isolado, não. Todo mundo sabe da situação, todo mundo sabe que não, Mangena e a sua esposa estavam a denunciar o envolvimento de altas patentes da polícia, do narcotráfico, estavam a denunciar que existem figuras políticas no nosso país que estão envolvidos no narcotráfico. Por isso, estão a ser perseguidos. Eles entraram dessa forma em Moçambique porque não tinham mais documento, documento da polícia angolana. E querem lhes devolver na boca do lobo, na boca daqueles que querem matar eles. Onde é que nós estamos? Onde é que estão os direitos humanos? Nações Unidas, a embaixada americana, as embaixadas da Suíça, onde é que estão esses camaradas aqui? O embaixador angolano já mostrou indisponibilidade, falta de vontade e mau caráter. Ok? Desde que o assunto começou, ele não apareceu. Deixou bem claro que não quer saber o que vai acontecer com a família do Mangenas. Pois, o embaixador que se preocupa com o seu povo, naquele mesmo dia que ligaram para ele, ele podia aparecer. Ah, não, está ocupado. Está bom. No dia seguinte, ele podia aparecer. Mas nada. Já estamos lá. São três dias. E o embaixador nunca apareceu, nunca marcou presença, nem sonhando. Só está ocupado. Está ocupado. Então, está claro que a embaixada angolana não vai fazer nada para salvar o Mangena. Agora, a bola está nas mãos do governo moçambicano. Pois, nenhum governo sério vai permitir deportar o Mangenas. Nenhum governo sério. Nenhum governo sério. Ok? Pois, as informações que ele deu, todas batem. E, se o Mangena não fosse uma ameaça, ninguém ia se importar com ele. Não iam lhe perseguir, não iam querer lhe matar, não iam fazer nada. Minha família, por favor, partilhem esse vídeo em massa. Querem deportar o Mangenas e a sua família. Querem que eles voltem em Angola à força. À força. Ok? Então, por favor, vamos partilhar em massa. Coloquem esse vídeo nos políticos moçambicanos, nos homens moçambicanos que falam sobre política, para pressionar o governo moçambicano a mudar de postura. Pois, esta postura que estão a ter agora de querer deportar o Mangena é errada. É muito errada. Vai contra os direitos humanos. Que Deus abençoa Angola e abençoa você que está a me assistir agora. Que Deus abençoa você que está a me assistir agora.